O Hospital São Lucas, um dos principais da rede particular de Aracaju, passou a contar com uma moderna estrutura para atender pacientes com a Covid-19. A nova unidade, que está sendo chamada de Hospital de Campanha, foi montada com rapidez, tecnologia e pode ser referência em qualidade operacional. A nova estrutura fica ao lado do Hospital São Lucas e compreende uma área de 800 metros quadrados. Um espaço exclusivo para atender pacientes com Covid-19. O Hospital de Campanha foi montado em tempo recorde, 14 dias. Ao todo, são 20 leitos, 10 de enfermaria e 10 de UTI, além de 5 poltronas. Toda essa estrutura já entra em operação a partir desta sexta-feira. O que fez a gente construir isso, nessa rapidez, foi a vontade e a capacidade de reunir pessoas que tenham motivação e competência para agarrar um desafio desse. A missão, o desejo de continuar cumprindo a missão de permanecer atendendo. Eu acho que isso é o que alinhou toda a equipe. A gente precisou de muito fornecedor, da parceria muito grande dos fornecedores, porque a gente está aumentando aqui leitos, está aumentando, na verdade, demanda, demanda de insumos, demanda de estrutura. O hospital dispõe de equipamentos modernos, tecnologia de ponta, leitos de UTI com respiradores, monitores, bombas de infusão, gasometria, além de uma central de monitoramento. O local conta ainda com sala de espera, dois consultórios e áreas de apoio. Cerca de mil profissionais vão trabalhar no setor, entre médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal de apoio. Do ponto de vista, a gente pode falar que os leitos mais sofisticados são os leitos de UTI, então a gente tem todos os equipamentos de ponta. A parte de monitorização, central de monitores, respiradores de última geração, todo o conforto, as camas com todo tipo de movimentação possível, os sistemas integrados de informática, toda a estrutura como se estivesse dentro do hospital. Então a pessoa vai estar atendida aqui como se fosse atendida dentro de uma UTI, dentro do Hospital São Lucas. Então a pessoa vai ter ao seu dispor toda a condição, tanto as equipes quanto o paciente, toda a condição de ser tratado da melhor maneira possível. A estrutura vai funcionar como uma ampliação do hospital, permitindo o uso de toda a capacidade hospitalar de forma integrada. Um alívio importante, já que a unidade trabalha em regime de contingência, acima da capacidade instalada. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto no Hospital São Lucas está em 145%. A criação de uma estrutura como essa vai trazer o fôlego que nós precisamos na realocação dos pacientes. Então quando eu consigo segregar o atendimento Covid e reorganizar essa demanda de pacientes que precisam de leito de UTI, eu acabo fazendo o que? Eu disparo como se fosse um gatilho e eu desocupo alguns leitos que estão ocupados com essa demanda no hospital. Eu consigo melhorar a assistência tanto de pacientes Covid que estão lá no hospital, como também de pacientes não Covid. O diretor-geral também faz um alerta. As pessoas precisam adotar mudanças de hábitos para desacelerar a propagação do vírus. Se as pessoas não tomarem cuidado, chegarem sempre a um limite. O volume é muito grande e a velocidade de propagação desse vírus e também as novas cepas, como vem sendo falado, são cepas agressivas. Então assim, demandam internação, internação de longo tempo. Então você em algum momento, você esgota a capacidade. Então eu acho que é uma ação conjunta da sociedade com as áreas especializadas. hospitais, médicos, enfermeiros, eu acho que é uma batalha que nós só venceremos se estivermos juntos.